Fazer uma pós-graduação prepara qualquer profissional para as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho. Profissionais que estejam mais qualificados e especializados em algum tema oferecem às empresas, aos órgãos de governo, a diferentes setores, uma visão de mundo diferenciada. Através de um curso de especialização, ele obtém conhecimentos adicionais e, ao mesmo tempo, o profissional estabelece uma rede de relacionamentos e de contatos que são essenciais, não apenas para ele, mas para a empresa na qual ele está voando. A pós-graduação amplia oportunidades profissionais para quem realiza o curso e o diferencia em relação aos seus competidores que não tenham cursado a pós-graduação. A pós-graduação da Univali é composta de, no mínimo, 360 horas de aula. São diferenciais da Univali, da Universidade, o fato de ela ser uma instituição de excelência, posicionadas em ranks internacionais como uma das melhores universidades da América Latina. Para a pós-graduação, nós temos professores altamente qualificados, tanto com experiência técnico-científica, quanto com experiência de mercado. Adicionalmente, a Universidade oferece para os alunos dos cursos de pós-graduação a possibilidade de realizar um módulo internacional que confere uma vivência no exterior e também a possibilidade de realizar um curso de idiomas na Univali e com um preço diferenciado em relação a outros cursos que a gente tem no mercado. Convidamos a todos a visitar o site da pós-graduação, conhecer os cursos que estão em oferta para este próximo semestre e, é claro, ingressar em um dos nossos cursos de especialização e se preparar para o mercado. Legenda Adriana Zanotto